Música No domingo vai dar um friozão na barriga sempre, né? Muita gente, uma plateia lotada, a gente, enfim, um programa lindo. Estrutura diferente do que a gente está acostumado. É, não é mais São Paulo, Rio de Janeiro. É, não é mais São Paulo, Rio de Janeiro. É bom. Música Acho que nós temos muito a fazer sempre pelo próximo, né? Como pessoas mesmo, não como artistas só, a gente tem sempre que fazer muita coisa. Agora, todo mundo tem, né? Vamos aproveitar, então, oportunidades como a do Criança Esperança para fazer alguma coisa. A gente tem que atuar em cardume. Em cardume a gente fica muito mais forte. Música Qual seria o mundo perfeito para o filho de vocês e o de todo mundo? Ah, o mundo sem violência, né? Um mundo com mais amor, para as pessoas se respeitarem mais. Aquela história toda que todo mundo fala é verdade. Eu acho que é isso. É um lugar onde você não tenha medo de deixar seu filho brincar na rua. Um lugar onde as pessoas se respeitem. Um lugar onde as pessoas sejam mais solidárias mesmo, se ajudem. Esse é o mundo perfeito. Eu ainda acredito nesse mundo perfeito, quem sabe, não é? Você acha isso? Não, não acha, né? Hã? Gotham City, ou Oz. Tá vendo? Ele tá debochando a minha resposta. Eu tô pensando. Eu vou me retirar. Estamos no Criança Esperança. Participem também, não deixem de ligar. Vamos ajudar. Tchau, tchau.